Olá galera do Quai, hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês participarem da promoção da Copa do Mundo Catar Vocês tem que acessar o Quai e clicar aqui ó, aqui ó, nessa bolinha aqui vai aparecer pra vocês a página da promoção da Copa do Mundo Eu já me inscrevi, aí pra mim aparece só como conseguiu a pontuação participar da promoção Você clicando nessa bolinha vai aparecer pra vocês, pra vocês clicarem em participar E mais ou menos em duas, três horas vai aparecer essa página aqui Vocês tem que clicar aqui ó, bônus Aí vai aparecer as tarefas que tem que fazer ó, vai aparecer todas as tarefas aqui ó Tem que fazer, tá? Aí vocês, só um minutinho Aí vocês clica aqui ó, tem aqui ó, chequinho diário Chequinho diário já fiz e esqueci Aí vocês vão entrar aqui ó, ganhe mais pontos E se ganhe mais pontos, vai aparecer essa página aqui ó Pra vocês marcar aqui Ó, vocês marcar aqui qual palpite de vocês no jogo Aqui ó, aí aqui ó, aí aqui tem a participação que já fez Tem o que participou E aqui tem a participação que foi finalizado Tá bom? E aqui tem a live, tá? Vocês ganhando os pontos, vocês vão ó, até um milhão setecentos e cinquenta mil Se a gente tem vinte e quatro milhões Ó, deixa eu mostrar aqui E aqui vocês podem compartilhar ó Deixa eu mostrar aqui, vocês podem compartilhar também Deixa eu mostrar Deixa eu marcar a seleção de vocês Eu marquei o catar Aqui tem um jogo ao vivo pra assistir, pra ganhar ponto também Se quiser assistir o jogo ao vivo, também ganha ponto ó Até essa tarefa também, de poder assistir o jogo ao vivo, ganhar pontuação Aqui ó Aí ganha pontuação aqui E vocês vão compartilhar aqui ó Aqui ó É aqui ó É aqui que tem que apertar Aí vocês vão compartilhar aqui ó O código Compartilhar o código aqui Aqui vai aparecer uma página que vocês podem compartilhar aqui ó O código de vocês Agora não tá aparecendo, mas Tá bom, é isso Boa sorte E participe da promoção Tá bom, é isso E aí E aí E aí E aí Obrigado.